Para comemorar o Dia das Mães, eu hoje vou fazer uma receita que era uma grande especialidade da minha. Essa receita é muito especial para mim e para os meus irmãos, são os biscoitinhos 1, 2, 3, que vocês já devem ter escutado falar. Nós ganhávamos uma lata desse biscoito toda vez que nós gabaritávamos uma prova. E minha mãe fazia com maestria. Eu mantenho essa tradição com minhas netas hoje em dia, elas adoram. Eu vou contar para vocês no vídeo um segredo que faz toda a diferença na hora do preparo. Vamos ver? O biscoito chama-se 1, 2, 3, porque são 3 ingredientes. 100 gramas de açúcar, 200 de manteiga e 300 de farinha. Bom, eu prometi para vocês que eu ia mostrar um segredo. E isso é uma coisa muito simples. E eu fazia os biscoitos e nunca dava certo assim, nunca ficava igual o dela. Até que uma das minhas filhas, a minha filha do mês, a segunda, me contou o segredo que a minha mãe tinha passado para ela. Ela não pesava, ela usava esses copos medidores que a gente tem na cozinha, que acha em qualquer loja. Então era 100 gramas de açúcar medido aqui, 200 gramas e 300 gramas de farinha medido aqui. O outro segredo era que a manteiga, ela usava manteiga com sal e um tablete. Ela nunca se preocupou em pesar, era um tablete desse, quadradinho, da manteiga com sal. Esses eram os dois. Preparamos a massa colocando no bolo os três ingredientes. O açúcar, a farinha e a manteiga, que deve estar macia naquele ponto que a gente chama ponto de pomada. Misturamos os três ingredientes muito bem com as mãos, até eles estarem bem incorporados, a massa está já bem agregada, menos quebradiça, já um pouco mais formada. Essa massa tem a grande vantagem também de não precisar descansar. Imediatamente chegada nesse ponto de a massa bem agregada, já podemos começar a formatar os biscoitinhos. Fazemos bolinhas com as mãos, entre as mãos. O tamanho dessa bolinha, o tamanho que o biscoito vai ter, você que vai escolher, que vai definir. É importante que eles tenham o mesmo tamanho, vocês vão ver como é que a gente tenta mais ou menos manter o mesmo padrão, para que o cozimento se dê, ou seja finalizado, ao mesmo tempo. Fazemos então uma marquinha amassando as bolinhas com um garfo em todos eles, e levamos para assar a 150 graus. Quanto tempo assar? Melhor que marcar tempo, é ver quando as bordas começarem a ficar douradas e o aroma do biscoito pronto, estiver tomando conta da cozinha, sentir o aroma, pode tirar que ele está pronto. Os biscoitos ficam maravilhosos e não é só por causa da minha memória afetiva não. Não vi ninguém, depois que eu faço o biscoito, com esses segredos que não achassem o melhor de todos que já comeram. Se vocês gostaram da receita, não esqueçam de curtir e compartilhar e se inscrever no nosso canal, para mais receitas com essas histórias de família. Como vocês comemoram o Dia das Mães? Coloquem nos nossos comentários para a gente ficar sabendo. Espero que tenham gostado, e que essa receita leve para a sua família a mesma alegria que a gente tinha em casa. Um abraço a todas as mães que nos assistem. Sintam-se abraçados como eu gostaria de poder abraçar ainda a minha mãe. Sintam-se abraçados como eu gostaria de poder abraçar ainda.